Essa aqui é uma máquina que eu fiz para um cliente, ela é um pouco maior do que as máquinas que eu estou acostumado a fazer, ela tem 800 por 600 milímetros de curso último e para que dá precisão, foram colocados esses trilhos aqui, para exatamente para a mesa não balançar. E na parte de cima a gente tem esses mesmos tipos de trilho aqui e aqui Aqui foram utilizados os drivers do Smile e Bop do Rudolf Eu configurei a máquina no Turbo CNC, vou fazer uns testes para vocês verem a velocidade que ela está rodando Esse eixo é impressionante a velocidade Outra coisa muito interessante é o instante de Foi usado uma retífica da Makita de 750W, funciona muito bem e essa aqui foi um teste que eu fiz que eu criei um calombo em cima dessa placa de alumínio Como vocês podem ver aqui ó A máquina ficou muito boa, esses drivers do Rudolf são muito bons também Para a gente sentir um pouco o barulho da máquina eu vou ligar o spindle A máquina não tem praticamente nenhuma vibração E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.